Olá, eu sou o Neto. Seja bem-vindo para um vídeo... De jogo. Hoje, eu vou voltar às raízes e vou jogar um jogo que dizem aqui que é de terror. Então, se você tiver menos de 13 anos, você não assiste esse vídeo, vai ver outro vídeo. Vou deixar aí a Saga Minecraft pra você assistir, o link aí na descrição. Vai lá ver Saga Minecraft. É o seguinte, os meus amigos tão tudo virando pai. É impressionante, todos eles engravidaram. Então, eu decidi jogar um jogo que me ensine também a ser pai, entendeu? Eu tenho que cuidar de uma criança. Só que tem um problema, a criança tá possuída. Por que não? Por que não jogar esse jogo, né? Só pode sair coisa boa disso. Ai, Deus. Então, vamo lá. O nome do jogo é o bebê de amarelo. Noite 1. A babá. É hora de dormir. A criança. É isso que você acha? Que o bebê fala. Se o bebê começar a falar e se tiver uma voz grossa... Eu vou fechar o jogo. Eu vou sair correndo. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Se você quiser a camiseta do gado, link na descrição pra você ir na loja. E garantir a sua camiseta do gado em cima da terra plana. Excelente presente. Ok, vamo começar. Eu tenho que aprender a cuidar de um bebê. Vamo lá. Começou. Esse é o bebê, essa é a casa. Aperte F1 pra ajuda. Ajuda! Ah, tá. É só pra me dizer o que que eu posso fazer. Ctrl abaixa e levanta. Ok. O que que eu tenho que fazer? Tá escrito ali. Pegar a... Meu Deus do céu, olha a cara desse bebê, mano! Eu não quero cuidar dessa criança, não! Ela me tira daqui! Dá pra eu pegar a criança. Dá pra ir embora? Não, tá trancado. Dá pra eu correr? Também não. Ai, meu Deus! Eu peguei a criança. Que isso? Que que eu faço com essa criança, meu pai? Não é assim que se cuida de uma criança. Sacode! Sai, demônio! Sai, demônio! Não tá funcionando, gente. E se eu jogar ela? Ih, caiu, tá chorando. Pera aí, pronto, bebê? Pronto, pronto, tá tudo bem. Tá tudo bem, senta no sofá. Pronto. Vê TV! Não! Não vê, não. Tá passando Supernatural. Senta aí, senta aí, senta aí. Fica aí. Já vou pegar essa comida aí, assim que fica confortável. Onde é que eu pego a comida dessa criança demonhada? Meu Deus do céu. Ah, tô na cozinha. Aqui é a cozinha. A geladeira. Pô, por isso que a criança tá com o demônio no corpo e não tem comida em casa, mano. A criança morreu. Pronto, tá aqui sua comida. Comida, papá. Pronto. Come a comida, inferno. Co... Come a comida! Não cai no chão, é pra comer a comida, meu Deus. Criança burra. Entra na cadeira. Entra. É, olha só. Eu não sou uma macita, hein. Eu não tenho paciência. Se... Eu vou ser um excelente pai. Fica aí, pronto. Isso, agora come. Feedback. Pronto! Aêê! Ih, se cagou. Êêêêêê. Se cagou todo. Que cheiro, mano! Que que tinha nessa mamadeira, velho? Parece que você bebeu o pum do Bruno. Cê viu que nojento. Leva ela pra mesa. Que mesa? Sei lá onde é que é a mesa, mano. Joga no lixo, tá sujo, tá pod. Pronto. E agora? Fecha a porta. Você vai apagar a luz. Aonde que é essa mesa? É aqui em cima? Tá trancado. Tá trancado também. Essa aqui não tá trancada, não. Ai, não, pera aí, bebê. Pera aí, bebê. Abre a porta. Aqui... Ah, aqui é o berço. Eu não posso botar na cagada pra dormir, mano. Aí é... Como sonhar feito um rei, volume 2. Ih, legal. Foi mal, bebê. É. Pera aí, bebê, calma. Calma, bebê. Para de bater a cabeça no quadro, bebê. Isso causa problemas depois. É aqui. Aê, achei. É o banheiro. Pronto. Bota na pia. Pronto. Gente, eu... Que que eu faço? Ai, eu acho que tem que botar aqui. Pera. É, tem que botar aqui. Ah, tá. Pronto. Fica aí. Fica de boa. Tira essa carinha de choro. Tá tudo bem. E agora? Pega a fralda. Aê, peguei, 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 peguei. ROUBARAM O BEBÊ! A Nazaré vem aqui! Pega a Nazaré! Cadê a Naz... Tô com medo. Tô com medo, eu achei que o bebê tinha sido sequestrado, mas ele se teletransportou. Qual que é o seu problema? Pronto, troquei. Agora tu tá limpo. Leva o bebê pra cama. Eu tô com medo de levar o bebê pra cama. Ele se teletransportou, mano. Ele usou a pérola do Enderman. Vem. Vai, Naná. Pera aí, criança. Para de bater com a cara. Isso, pronto. Isso. A MIMI! Fica a MIMI! Apaga a luz. Apaguei. Vai, MIMI! Fecha a porta. Tá bom, fechei. Pronto, e agora? Assisti TV no sofá. É óbvio que vai dar ruim. É óbvio que vai dar ruim. Olha essa televisão. Só filme de terror tem essa televisão. Não existe televisão em filme normal. Descansar no sofá. Que que esse bebê vai fazer enquanto eu tô assistindo Friends? Quer apostar que vai dar ruim? Ele vai me dar um susto. Ih, pronto, tá chorando. Vai cuidar do bebê. Tá bom, tô indo. Tô indo. Tô indo, inferno. Ih, meu Deus. Eeeepa, ele abriu a porta sozinho. Pra quê que ele precisa de mim? Ih, meu Deus. Cadê essa criança? Tá sonâmbula a criança. Fecha a porta, isso. A criança tá sonâmbula. Cadê você? Caraca, tu é feio, hein, filho. Parece um Sméagol com gripe suína. Pronto. Tá, leva... Olha essa cara! Cruz credo! Leva a criança pra cama. Tô levando, tô levando, tô levando, tô levando, tô levando, tô levando, tô levando. Tô levando, tô levando. Vai pra ca... Vou te tacar na cama, hein. Uou! Errei. Pera aí, foi mal. Uou! É um jogo novo que eu inventei. Cala a boca. Uou! Aê, foi! Pronto. Não façam isso, esse é um jogo de terror. Só quero lembrar que isso aqui não tem nada a ver com a realidade. Que se você trata um bebê mal, você merece tudo de ruim. Pronto, ó lá. Dormiu. Pronto, ó. Apaga a luz. Fecha a porta. Vai ver TV no sofá. Puts grilo. Ah, ele apaga, ele apaga! Eu tô com medo. Ele abriu a porta de novo. Dá pra parar? Dá pra você dormir? A mimir! Abre a porta se tu é homem. Chubão. Vambora. Dã, 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 dã. Eu vou tomar susto. Tá na cara que eu vou tomar susto. Tá muito na cara, deixa eu baixar um pouco o volume que eu vou tomar um susto da... Ih, sobrevivei à primeira noite. Noite 2. A criança rindo. Olha, olha! Isso não é engraçado? Ah, babá. Eu falei pra você não fazer isso. Sobrevivei à primeira noite, isso era o mais importante. Significa que eu já tô pronto pra ser pai. Cadê esse bebê? Cadê tu? Quê? Que que tu tá assistindo aí? Lúcifer, não veja essas séries! Essas séries são todas dos diabos! Por que que tu não tá assistindo aí? Bota... Bota Moisés pra assistir, rapá. Vai ver um filme bíblico? Que que eu vou fazer? Pegar... Pega a mamadeira, tá bom. Me dá a mamadeira. Por que que tu apagou a luz, criança? Eu não mandei tu apagar essa luz! Ih, pronto. Já sentou sozinho. Pô, esse bebê dá pouco trabalho, olha lá. Ele senta sozinho na cadeirinha. Toma. Bebe. Isso! Já se peidou todo de novo. Vambora, vamo limpar essa bunda. Agora eu já tô... Expert, pronto. Fica aí. Fica aí, inferno! Fica aí! Pronto. Não! Não, assim tá bom. Ih. Nazaré! Como é que tu fez isso? Meu Deus... Eu vou atrás dessa cueca. Mas olha só, se tu ficar teletransportando a cueca, eu vou te deixar todo fedido, hein. Vou... Vai te dar urticária, vai te dar uma coisa aí, vai ficar com esse bumbum todo assado. Eu não vou levar no médico. Tu para de encantar a fralda. Ih, pronto. Abriram essa porta aqui. Que que tem aqui? Que que tem aqui? Um talismã. Meu Deus do céu, tem um talismã. Pelo menos eu tenho uma arma agora. Coloca a cuequinha. Faz favor de colocar a cuequinha. Pronto. Agora pega o bebê. Vamo dormir. Ih, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por que que tu ficou de olho vermelho? É só aplicar o filtro do Photoshop, já acabou essa palhaçada de olho vermelho. Não tem mais olho vermelho. Eu vou te jogar no lixo, hein. Tu para! Pronto. Ganhei? Ai, meu Deus. Vambora. Tem que te levar pra cama. Vamo pra cama. E você levar ele pra essa cama aqui? Para de se bater, criança. Pronto aqui, tá na cama. Deixa eu usar o talismã nele. Não dá. Ainda não tá ativado o talismã. Vai! Ah, mimi! Isso. Tá com a cara esquisita, hein, mano. Isso é um sorriso ou tu tá com o demônio no corpo? Ah, é. Tá. Apaga, fecha a porta. Ele lavou, eu assisti Friends. Pronto. Meu Deus, vai me dar susto. Vai me dar susto, eu tenho certeza que vai me dar susto. Vai me dar susto. Ô, senhor. Entra na minha casa. Ih, sobrevivi mais uma noite. Noite 3. A bababa. Boa noite, bons sonhos. A criança. Eu vou te mostrar os meus sonhos. Não mostra não, não mostra não. Deixa os sonhos em paz, me deixa em paz. Eu só quero mostrar que eu posso ser um bom pai. Pô, já começa o dia tendo que assistir TV na sala? Pera aí, eu quero cuidar do neném primeiro, pô. Ele tá chorando. Ele tá chorando. Deixa eu deixar isso aqui aberto. Já posso pegar o talismã? Não, ainda não. Tá chorando por quê? Pronto. Vai, vai, vai ficar beendão, essaятьada. Pronto. Fecha a porta. Talvez um, um queijo quente? Tá bom, eu quero um queijo quente. Ah! Oh, 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 oh! Alimente o bebê, seu monstro. Ué, mas o jogo não me mandou alimentar o bebê, seu monstro. Ca... What? Bebê! Bebê, que que cê tá fazendo, bebê? Bebê, que que cê fez com a geladeira, bebê? A geladeira virou um armário gigante, bebê. Não tem comida, mas tem um monte de tempero. Ah, óbvio que vai fechar a porta. Você quer apostar que vai fechar a porta? Ó, ó. Não fechou, não. Pega a babadeira... E fechou. Ah, 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 ah. Deixa sair, bebê. Ih, pronto, voltei pra sala. A geladeira agora tá no meio da sala. Ih, meu Deus do céu. Bebê, você tá com muito... Ih, ele tá pistolaço! Para! Pronto, vambora limpar essa bunda. Caramba, mano, se você é um demônio, imagina o que que cê caga. Fica aí. Ah! Por quê? Ai, meu Deus, pega o talismã, pega o talismã! Pega o talismã! Jesus Cristo! Jesus Cristo, amado do céu! Meu Deus, peguei! Peguei, pe... Pega! Pega o talismã, caramba! Não tá pegando! Não tá pegando! Peguei, 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 peguei! Exorcizo o bebê. Exorcizo. Exorcizo! Leva o bebê pra cama. Olha a cagança que você fez aqui. Eu não vou limpar. Quem é que vai limpar isso tudo aqui? Olha essa quantidade de sujeira. Quando seus pais chegarem em casa. Eu sou só babá. Vai, vai. Limpa. 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 Tu não tem um demônio? Agora a geladeira tá normal, né? Deus do céu. Sobe. Aaaaaah! Que foi? Que que... Me dá o talismã! Ah, meu Deus. Acabou o talismã. Não tem mais talismã. Que que eu faço? Aaaaaah! Que que foi? Morri! Boa noite. E com isso, percebemos que eu tô pronto pra ser pai. Eu serei um excelente pai. Eu tenho certeza disso, tá? Quem discorda é invejoso. Eu quero lembrar mais uma vez que isso é um jogo de ficção. Onde você não está cuidando de um bebê de verdade, você tá cuidando de um satã. Então, eu só quero deixar isso muito claro. Eu... Eu confesso que eu estou um pouco... É... Cagado. Com medo. E eu agora vou assistir um pouquinho de desenho. Porque eu não gostei. Não foi uma experiência muito, muito agradável. Se você gostou, você clica nesse like aí e você se inscreve no canal, que é muito importante a sua inscrição. E deixa aqui nos comentários de indicação de jogo. O que que vocês querem que eu jogue aqui no canal? Porque isso foi uma experiência um pouco traumática, tá? Deixa aqui nos comentários. O que que você quer que eu jogue? Jesus amado. E ó, quem quiser a camiseta do gado, link da loja aqui na descrição desse vídeo. É só descer um pouquinho, clicar na descrição ali, leia mais, você vai ter o link da loja. Você vai lá e compra qualquer estampa que você quiser. Caraca, mano, que bebê é esse, velho? Que cruz credo, mano. Valeu, gente. Tchau! Tchau!